Música Música Você é o meu escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você iria sorrir Deus vai te levantar assim Deus vai cumprindo o que tem Te prometido Você vai ter amor e Deus te reclamar Quem te veio a brincar Ele é mesmo o escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Eu já sabia do que você tinha Pessoal de ser doido Se Deus quer a ti E quem pode perder Então você é a música da palavra do Senhor Música 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 Amém. 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 Amém.